Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí do canal, queria já pedir o like, curte aí e compartilha com os amigos o vídeo. É com muita tristeza, muita tristeza mesmo que a gente vai falar desse podcast. Eu vou falar bem objetivo e é muito importante os comentários de vocês aí agora nesse momento. As pirraças, as pirraças, os chiliques, a desorganização da diretoria tá custando caro demais. O Cruzeiro não consegue estabilizar no campo um resultado, o Cruzeiro não consegue segurar um resultado positivo num jogo contra as piores equipes do campeonato. É inacreditável o que tá acontecendo, é inacreditável você tomar os gols que tá tomando, sabe? E o Cruzeiro ele tá fazendo o mapa certinho, é o mapa certinho pra cair. Olha a distância que o time da zona de rebaixamento tá, no caso o Cruzeiro. Olha a distância que tá do primeiro time fora, já tá 4 pontos. E era pra ter ficado um. Então, velho, o manual tá sendo escrito com louvor. A pirracinha do craque da galera aí tá custando caro. E infelizmente, senhores, senhores e senhoras, estão jogando 98 anos de história no ralo. No ralo. Entendeu? Eu quero ver aí nos comentários, gente, defendendo os craques. Eu quero ver gente aí nos comentários defendendo a presidência que tava aí antes. Sabe? É muito triste. Você vê um time do Cruzeiro chegando no nível que tá. Entendeu? Eu não vou falar nada de torcida, de comportamento nem nada. Porque acho que a junção de tudo isso que a gente já vem falando, tá aí pra todo mundo ver aonde que a gente tá sendo enfiado. Então, a gente perdeu todos os confrontos. A gente largou pontos pra trás em todos os confrontos que teriam que ser vitória. O Cruzeiro já estaria longe da zona de rebaixamento só com os confrontos com os piores times do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro conseguiu perder ponto pra todos. Pra todos os times do retorno. Então, velho, é triste dizer pra vocês. Mas aproveitem os últimos dias de Cruzeiro na Série A. Porque não... Tá ficando sem tempo. Ai, mas tem não sei quantos jogos ainda. Gente, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Pô, velho, você tá torcendo pro Cruzeiro cair? Pô, velho, você não tá acreditando, não sei o quê? Eu não acredito. Porque acredito é coisa do outro lado da lagoa. A gente tem que confiar. Mas a gente tá sem motivo nenhum pra confiança. Nenhum. Então, infelizmente, senhores. 98 anos de história sendo jogado no ralo. Saudações pra vocês aí. E se não vim o pior, a coisa já tá boa. Mas... O manual pra segunda divisão foi escrito à risca. Uma diretoria criminosa. Uma torcida... Sem comentários. A gente já falou sobre isso. E jogadores meia boca idolatrados pela torcida que a gente já comentou. Então, infelizmente. Podem esperar o pior. Um abraço e... Que Deus salve o Cruzeiro. Porque se ficar à mercê desses caras que tá aí, já era.